É possível existir uma lista vazia em Lisp? É possível existir uma lista assim, somente com parênteses e sem nada dentro? Sim, claro que é possível. Uma lista vazia é simplesmente uma lista que não tem elementos. Só que mais do que isso, você vai ter que entender que uma lista vazia não tem concells. Isso é um conceito fundamental. Uma lista vazia é uma lista que não tem elementos. E ela também não tem concells. Por que será que isso ocorre? Fica aí que a gente já vai ver. E mais uma coisa ainda que você tem que entender. Em Lisp, o nil é a própria lista vazia. Isso dá uma confusão para quem está começando. Então, não vamos deixar essa confusão ocorrer. Fique comigo até o final dessa aula para você entender essas diferenças e entender um conceito fundamental em Lisp. O nil é a lista. O nil é a lista vazia. Bom, antes da gente entrar no assunto, eu só gostaria de agradecer aqui ao professor José Augusto Manzano, porque ele deu um feedback muito legal sobre esses vídeos, essa série que a gente está colocando aqui no canal, sobre o Aprenda Lisp. Ele até falou que iria recomendar esses vídeos como algum reforço para as aulas que ele dá para os alunos lá de programação funcional. Então, eu gostaria de agradecer publicamente ao professor José, tá? Assim, o professor Manzano, lá no site dele, você pode adquirir diversos dos livros que ele já escreveu. Inclusive, tem um livro lá sobre linguagem Lisp, em português, escrito pelo professor José Manzano. Você pode até fazer o download gratuito desse livro. Então, vale uma visita lá no site do professor Augusto Manzano, tá? Bom, e se de alguma forma essa série de vídeos estiver sendo importante para você, deixe o like, coloque a sua sugestão, comentário, ou crítica ali nos comentários, tá? Porque eu vou procurar responder todos que eu consegui. Bom, vamos voltar para a matéria, então. A lista vazia em Lisp. Bom, a lista vazia, ela existe, e ela é uma lista que não tem elementos, tá? Então, olha, vamos comparar com alguma lista que a gente já tinha visto anteriormente. Eu posso ter uma lista aqui, ó, com rato, e uma lista com pato. Esta lista tem dois elementos. A lista vazia, ela não tem elementos. O que seria uma lista vazia? Seria simplesmente um par de parênteses abrindo e fechando sem nada dentro. Agora, repara o seguinte. Se ela não tem elementos, ela não tem nenhuma concel. Por que que isso ocorre? Vamos voltar a analisar aqui a lista normal. A gente já não viu que a lista normal tem elementos? Então, olha só, eu tenho aqui o rato, é representado por uma concel, um par de concel, onde a primeira aponta para o elemento, né, o rato, e a segunda vai apontar para a próxima concel, que vai representar o elemento pato. E, claro, a última aqui aponta para new. Essa estrutura aqui de lista você já aprendeu. Se você ainda está com dúvidas sobre isso, assista aos vídeos passados, porque isso tem que estar bem claro, tá? E agora? E a lista vazia? Eu não tenho elemento aqui na lista vazia, eu não tenho nada aqui dentro. Então, eu não tenho como representar nada através de uma concel com nada. Simplesmente uma lista vazia não tem concel, porque cada par de concel representa um elemento. Como eu não tenho elemento na lista vazia, eu não tenho concel. Se eu não tenho concel, então o tamanho da lista é zero. Eu não tenho elementos, eu não tenho concel, então o tamanho da lista vazia é zero. Acompanhe aqui. Se eu passar uma lista vazia, se eu passar assim, o parênteses para a função length, que a gente conheceu no vídeo passado, ele vai retornar zero. Uma concel tem comprimento zero, não tem elementos, tá? Bom, e como é que é a representação de uma lista vazia? A representação impressa é muito simples. A gente já falou, né? É um abre e um fecha parênteses sem nenhum nada, sem nada dentro, tá? Mas ela também pode ser representada com o símbolo new. E a gente vai ver que é mais do que isso, tá? O new em lisp, ele é a lista vazia. Isto é um conceito fundamental. Fundamental. Vou até escrever aqui, ó. O new em lisp é a lista vazia. Então, o new e a lista vazia são a mesma coisa. Por isso que eu posso utilizar o new na representação impressa. E na representação interna, por padrão, a gente também sempre representa com o new. Então, olha, se eu passar um parênteses com nada dentro para a função length, ele vai retornar zero. Agora, se eu passar o símbolo new para a função length, também vai retornar zero. Por quê? Porque new é a lista vazia. O new, ele não é um apelido para a lista vazia. O new, ele é a lista vazia em lisp, tá? Agora, uma coisa interessante. O new, a gente já viu desde as primeiras aulas que o new é um símbolo. Só que em lisp, o new é ao mesmo tempo um símbolo e a lista vazia. Então, olha, esses conceitos confundem um pouco para quem está começando, tá? Porque new é um símbolo, mas ele em lisp, além dele ser um símbolo, ele é ao mesmo tempo a lista vazia. Tudo bem? Olha só, aqui eu tenho a representação impressa da lista vazia. Eu posso usar o new ou eu posso usar os parênteses. São a mesma representação da lista vazia. A representação interna é dada também por new. Agora, acompanha comigo aqui. Eu tenho aqui duas listas. Primeira pergunta, elas são a mesma lista? Elas são listas iguais? Olha o que eu tenho. Eu tenho uma lista com três elementos. O elemento A, uma lista vazia e o elemento B. Aqui eu também tenho uma lista com três elementos. O A, o símbolo new e o B. A gente já viu que o new é a lista vazia. Então, isto daqui é a mesma coisa disto daqui. Eu posso representar essa lista usando os parênteses ou usando o símbolo new. Elas são a mesma coisa. Agora, o que é fundamental é a gente olhar para uma estrutura dessa e saber entender a representação interna. Como é que é uma representação interna desta lista? Acompanhe-se aqui comigo bem devagar. Eu tenho três elementos. Eu tenho o elemento A, a lista vazia e o elemento B. Se eu tenho três elementos, eu tenho três com céus. Atenção nisso daqui. Olha só. Eu tenho aqui a primeira. Eu tenho aqui a segunda. E eu tenho aqui a terceira com céus. Vamos prestar bastante atenção agora, tá? Na primeira com céus, a primeira está representando o elemento A. Então, eu tenho aqui um ponteiro para o símbolo A. A segunda parte, da primeira com céus, aponta para a segunda com céus. Agora, presta atenção aqui. É aqui que todo mundo fica confuso. Eu não disse que a lista vazia não tem com céus? Eu acabei de mostrar a lista vazia não tem com céus. Aqui está a lista vazia. a representação dela interna. Volta aqui. Essa é a representação interna. Aqui é a representação impressa. Então, na representação interna, eu tenho nil ou parênteses. E na representação interna, eu só tenho nil. Aí você, poxa, mas se você acabou de falar que a lista vazia não tem uma com céus, por que você colocou uma com céus aqui? Pessoal, isso aqui é um ponto-chave. Esta com céus aqui, ela está representando o segundo elemento. Ela vai apontar para o segundo elemento. Lembra que a conceus armazena o ponteiro para o elemento? Então, esta segunda com céus não é a lista vazia. Esta com céus aqui, ela vai apontar para o segundo elemento. E qual que é o segundo elemento? O segundo elemento é a lista vazia. Então, aqui, eu tenho a lista vazia, o símbolo nil. Tomem muito cuidado com isto. Esta com céus não é uma com céus de uma lista vazia. Esta segunda com céus aqui, é a com céus que representa o segundo elemento. Só que ela vai apontar para o segundo elemento. Quando ela aponta para o segundo elemento, qual é o segundo elemento? É uma lista vazia. E qual é a representação interna de uma lista vazia? É o símbolo nil. Eu não tenho uma com céus aqui embaixo. Aqui sim, a lista vazia está aqui. Aqui é a lista vazia e aqui eu não tenho com céus. Aqui eu tenho, que é a com céus que representa o segundo elemento. Ficou claro isto aqui? Isto aqui tem que ficar muito claro. Bom, e aqui, a segunda metade desta com céus vai apontar para o terceiro elemento. O terceiro elemento é a com céus que representa o símbolo B. então eu vou ter aqui um ponteiro para o B e no final, como a lista termina aqui, eu vou ter um ponteiro para nil. Então, olha só, esta estrutura aqui representa isto e isso, né? Porque são a mesma coisa. Este conceito é fundamental. Nil é a lista vazia. A lista vazia não tem com céus, mas se eu estiver com uma lista vazia dentro de outra lista, eu tenho uma com céus aqui que vai apontar para a lista vazia. Acompanhe comigo este outro exemplo aqui, olha só. Eu tenho o nil dentro de uma lista. Isto é a mesma coisa disto. Isto aqui, é a mesma coisa que o nil. Então, isto daqui são duas maneiras de representar exatamente a mesma coisa. Agora, qual que é a representação interna disto daqui? Para um pouquinho e pensa. Eu tenho uma lista com um elemento e este elemento é o nil. Ou seja, eu tenho a lista vazia de... Bom, se eu tenho um elemento, eu tenho uma com céu. esta com céu representa este elemento. Ok? Agora, esta com céu vai apontar para este elemento. Então, ela vai apontar para quê? Ela vai apontar para nil. Este nil aqui é o nil que está dentro da lista. E olha aqui agora, eu só tenho um elemento nesta lista. Então, eu tenho, por final, um ponteiro para nil. Olha como é que as coisas podem começar a ficar um pouco complicadas se você não prestar atenção. Eu tenho uma lista e dentro desta lista eu tenho o elemento nil, o símbolo nil, a lista vazia nil. Então, eu tenho uma lista vazia dentro de outra lista. Bom, eu tenho um elemento na lista pai. Se eu tenho um elemento, ele é representado por uma com céu. A primeira parte da com céu vai apontar para o elemento. Ele aponta para quem, então? Aponta para nil. Este nil aqui que está sendo apontado pela primeira parte da com céu é o nil que está aqui. É a lista vazia. Mas eu tenho um outro nil aqui. De onde surgiu esse outro nil? Bom, esse outro nil é aquele nil que a gente já vem vendo desde as aulas iniciais sobre listas. É o ponteiro que aponta para nil para indicar que esta lista acaba aqui. Não tem outras com céus. Eu não tenho outros elementos aqui. Então, fica uma coisa simples da gente entender quando a gente entende o seguinte. Cada com céus representa um elemento da lista. Se eu só tenho uma com céus, eu só tenho uma lista com um elemento. A primeira parte aponta para o elemento. Como o elemento é uma outra lista vazia, eu vou apontar para nil, porque uma lista vazia não tem com céus. Aqui não. Aqui eu tenho uma lista. A lista com um elemento. Só que esse elemento é uma outra lista vazia. então aponta para nil que a lista vazia não tem com céus. E como eu só tenho um elemento nesta lista, eu tenho um ponteiro final para nil para indicar que a lista termina aqui. Olha, pessoal, isso aqui é um pouco complicado de entender pela primeira vez, mas é fundamental entender este conceito. Vamos fazer uma demonstração rápida aqui no LISP sobre isso, para que isso fique bem claro. Ok, coloquei com o meu terminal LISP e agora vamos fazer algumas demonstrações a respeito disso que a gente discutiu. A primeira coisa, eu falei que a lista vazia não tem elementos. Se ela não tem elementos, ela não tem com os céus, então o comprimento dela é zero. Como é que eu posso verificar isso? é simples, eu uso a função length e passo para a função length a lista vazia. Quando eu peço para a LISP calcular o comprimento da lista vazia, ele vai retornar zero. Claro, ela não tem elementos. Agora, a função length também funcionaria se eu passasse uma lista vazia representada por um par de parênteses. Quando eu peço para a LISP calcular o comprimento de uma lista vazia ou representado pelo símbolo NIL ou representado por um parênteses vazia, ele vai retornar zero. Eu não tenho nada dentro da lista. E se eu pedisse para calcular isso daqui? Olha só. length NIL Não precisa prestar atenção nesse apóstrofo aqui ainda não. Nós vamos ver isso mais lá para frente. Mas eu quero que você preste atenção no que eu estou pedindo para o LISP calcular. Eu quero que ele calcule o comprimento de uma lista com o NIL. E aí? Ele vai retornar zero? Não. Ele vai retornar um. Por que que neste caso ele retorna o comprimento um? Porque eu tenho uma lista e esta lista tem um elemento. É o elemento NIL. Ou seja, eu tenho um elemento dentro da lista PIE. O length a gente já viu que retorna a quantidade de CONCELS no primeiro nível. Se eu tenho um elemento mesmo que este elemento seja a lista vazia eu tenho comprimento. E se eu colocasse dois NILs? Olha só. length NIL e NIL Qual o comprimento desta lista? Dois. Por que? A lista PIE tem dois elementos. E quais são os elementos? São duas listas vazias. Mas eu tenho elementos na lista PIE. É diferente de eu perguntar o elemento diretamente da lista vazia. A lista vazia não tem CONCELS. A lista vazia não tem elementos. Então o comprimento dela é zero. Mas quando eu fiz isso daqui quando eu fiz isso daqui eu estou calculando por exemplo o comprimento de uma lista com três elementos onde cada elemento é uma lista vazia. Então pessoal olha só lista vazia não tem elementos a lista vazia é o NIL em LISP. agora a gente falou uma coisa importante que o NIL é um símbolo e ele é ao mesmo tempo a lista vazia. Isto é fundamental em LISP o NIL é o único objeto que é ao mesmo tempo um símbolo e uma lista. A lista vazia tudo bem mas é ao mesmo tempo um símbolo e uma lista. como é que eu posso demonstrar isso? Bom a gente já viu a função símbolo P que retorna true se o input for um símbolo se eu passar NIL para ela ela vai retornar true porque NIL é um símbolo e se eu passar um par de parênteses vazios? Olha um par de parênteses vazios a gente viu que é uma lista não é? A gente não falou dois que lista são representados por parênteses então eu estou passando não o símbolo NIL eu estou passando para o predicado símbolo P uma lista vazia só que qual é o resultado de símbolo P nesse caso? É true então o NIL é ao mesmo tempo um símbolo e uma lista a lista vazia eu posso até utilizar um outro predicado existe um predicado em LISP chamado de listP nós vamos estudar esse predicado em algumas aulas daqui para frente eu só vou demonstrar ele aqui agora este predicado ele retorna true se o input for uma lista então se eu passar uma lista vazia para o predicado listP o que que ele vai retornar? true verdadeiro porque é uma lista vazia está vazia tudo bem mas o listP retorna true se o input for uma lista então eu passei uma lista vazia para o listP ele retorna true se eu passar o símbolo NIL agora olha só estou passando um símbolo para o predicado listP mesmo assim ele vai retornar true por quê? porque em LISP NIL é ao mesmo tempo um símbolo e ao mesmo tempo uma lista isso tem que ficar bem claro tá pessoal esse conceito é fundamental vamos fazer aqui algumas um recapitular algumas coisas importantes do que a gente viu primeira coisa a gente viu que NIL é um símbolo isso aqui desde as primeiras aulas a gente viu a gente viu que NIL é a única maneira de dizer falso ou não em LISP a gente viu hoje que NIL é uma lista NIL é a lista vazia e por ser vazia não tem concelso uma outra propriedade interessante do NIL NIL como lista vazia sem elementos vai ter sempre comprimento zero por isso que a função length retorna zero a gente viu hoje aqui que NIL é o único objeto em LISP que é ao mesmo tempo um símbolo e uma lista a gente já viu desde as primeiras aulas sobre listas que NIL marca o final de uma cadeia de concelso por exemplo eu tenho uma cadeia de concelso aqui quando acaba eu tenho o símbolo NIL a gente já viu que o NIL do final da cadeia não aparece na representação impressa a gente já viu que na representação impressa eu posso usar NIL e os parênteses para notar o mesmo objeto qual é o objeto a lista vazia então a lista vazia eu posso usar o NIL ou os parênteses para representar e fundamental em LISP NIL e a lista vazia são a mesma coisa isso aqui tem que ficar bem claro então essas propriedades do NIL costumam confundir um pouco quem está começando agora a gente não confunde mais NIL é um símbolo ele é o único modo de dizer falsidade em LISP ele é a lista vazia ele não tem concelso o comprimento é zero ele é ao mesmo tempo um símbolo e uma lista ele marca o final da cadeia de concelso não aparece na representação impressa e o NIL e a lista vazia são a mesma coisa é óbvio que você não precisa decorar isso daqui mas você tem que entender esse conselho para finalizar pessoal eu gostaria de pegar aqui algumas representações internas e passar para a representação impressa vamos passar por essa daqui se eu tenho isso daqui como uma representação interna qual é a representação impressa disso daqui simples né o NIL ali é a lista vazia então eu vou usar NIL ou os parênteses aqui é a representação interna se eu só tenho o NIL na representação interna então isso aqui é uma lista vazia então na representação impressa eu posso usar o próprio NIL ou usar um parênteses agora acompanha comigo aqui eu tenho esta representação interna o que que eu tenho como representação impressa desta lista acompanha comigo quantos elementos esta lista tem então aqui eu tenho o primeiro o segundo e o terceiro elemento eu não tenho mais elementos porque como aqui eu tenho NIL eu sei que a lista acaba aqui eu só tenho três elementos o elemento na primeira posição é o A está claro aqui o da terceira posição é o B então está bem claro e qual é o segundo elemento o segundo elemento é a lista vazia então eu posso representar isso aqui de duas formas eu posso representar isso por A NIL e B ou A parênteses com a lista vazia e B por quê? porque este símbolo e esta lista são a mesma coisa então esta representação interna eu posso escrever assim ou assim e agora aqui o que que eu tenho aqui? bom eu tenho uma com CEL se eu tenho uma com CEL eu tenho uma lista com um elemento esse é o primeiro elemento e é o único porque eu não tenho mais aqui tem um NIL então eu só tenho um elemento então eu sei que isso aqui é uma lista agora ela é uma lista vazia sim? não por quê? porque a lista vazia é o próprio NIL a lista vazia não tem com CEL então isso aqui é uma lista que tem um elemento cujo único elemento é uma outra lista vazia então eu posso representar isto assim ou assim está meio feinho aqui mas é uma lista com um parêntese aqui dentro deixa eu tentar reescrever isso aqui fica mais bonitinho ficaria assim uma lista um outro parêntese um outro parêntese e um outro parêntese pronto assim fica mais bonitinho eu tenho aqui ó o NIL que é a lista vazia dentro de uma outra lista por isso que eu tenho uma com CEL eu tenho uma lista esses conceitos são fundamentais assista a esse vídeo quantas vezes você precisar para ter isso bem claro na cabeça tá bom esse era o conteúdo desse vídeo se você gostou por favor dê um like no vídeo ajude a divulgar o canal escreva sua dúvida sua sugestão ou crítica nos comentários ali embaixo que eu vou me esforçar para responder todos que eu conseguir bom até a próxima e aí